Oi, pessoal! Aqui é a Bia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, galera, vamos ter uma conversa bem legal hoje. Eu vi algumas pessoas perguntando sobre essa questão de escolha de setores pelos recenseadores. Então, eu vim aqui contar tudo pra vocês. Tudo que eu vou falar aqui são coisas que estão escritas no manual do ACM e do ACS. Eu sei que eu já saí do IBGE, mas eu tive acesso a essa informação, então eu posso estar passando pra vocês, até pra vocês irem já se planejando aí o que vão fazer. Mas é aquela coisa, vocês vão ter que estudar pra prova dos recenseadores lá no final do treinamento, dia 22 de julho, pra conseguir pegar um setor legal de sua escolha. Porque essa é a única coisa que vocês vão poder fazer e estudar. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Mas não se desesperem não, é só prestar bastante atenção lá no treinamento que vai dar tudo certo. Mas antes de falar pra vocês cada passo que vai ser seguido pra essa escolha de setor, queria pedir pra vocês darem um like no vídeo, se inscreverem no canal. Eu também tô no Instagram agora. Quem quiser me seguir, é só ir lá no arroba BiaXBatista. Eu vou deixar o link também na descrição e nos comentários pra quem quiser ir lá. Eu vou postar alguns stories, algumas coisinhas bem legais por lá, tá? Então vão lá e me sigam, por favor. Agora bora parar de papo furado, de me indigar seguidores aqui e vamos partir pra sanar a dúvida de alguns de vocês. Bem, como alguns de vocês já devem saber, cada supervisor ficou responsável por uma área de supervisão. Eu vou dar o meu exemplo pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Eu fiquei com 27 setores e eu teria uma equipe de 12 recenseadores. E qual que vai ser a parte dos ACS nessa escolha de setor dos recenseadores? Os ACS estão percorrendo, né, fazendo essa pesquisa do entorno pra reconhecer os lugares, ver qual é o lugar que tem o melhor acesso de ônibus ou sei lá que seja, qual é o lugar mais tranquilo de si, mais fácil. Então os ACS vão reconhecer todos esses fatores e depois o que eles vão fazer? Vão habilitar os setores de primeira escolha. O que são esses setores de primeira escolha? São setores que são mais fáceis de se recensear, de se chegar, que pode ser até mais rápido. Todos esses fatores. No meu caso, eu teria que escolher 12 setores de primeira escolha, porque eu teria 12 recenseadores. Então é isso. O ACS foi, reconheceu todo o lugar, escolheu os setores de primeira escolha e agora vamos pro próximo passo. Eu falei primeira escolha e é primeira distribuição. A produção vai ter que trocar aí pra mim na hora que eu falei errado. Por favor, que eu não vou gravar de novo. Agora a gente vai pra segunda etapa, que é a escolha do setor pelo recenseador. A primeira coisa a se fazer é reunir todo mundo que foi aprovado na prova lá do treinamento. Essa prova vai ser classificatória e eliminatória também. No caso, vai ter o ranking, né, certinho lá, de quem ficou em primeiro, segundo. Aí, se eu não me engano, por exemplo, se tiverem notas iguais, vão utilizar outros critérios pra poder desempatar. Eu acho que é idade, escolaridade, alguma coisinha assim, tá, gente? Mas se eu não me engano, primeiro é idade, sim. Isso eu não sei se vai ser na contratação ou se vai ser quando os recenseadores forem pro posto de coleta. No manual do ACM e do ACS tá a contratação. Mas eu não sei se de fato vai funcionar assim. E aí vai reunir todo mundo que foi aprovado, né, quem foi eliminado, tirou menos do que 5 na prova, não vai estar. Vai reunir todo mundo e aí vão chamar o primeiro colocado. E aí o primeiro colocado vai lá, vai ter um mapa disponibilizado. Isso também é uma coisa que eu não vou afirmar pra vocês. E aí se de fato vai ter um mapa, mas no manual tá falando que tem que ter um mapa, com os setores de primeira distribuição todos marcados ali. E aí o primeiro colocado, o segundo colocado vai ver o mapa com os setores de primeira distribuição todos escolhidos pelos ACS ali. E vai escolher qual que ele vai ficar. E essa escolha vai se dando sequencialmente, né, o primeiro vai lá, depois vai o segundo, terceiro, quarto, etc. E aí é meio que o recenseador vai escolher qual é o ACS que ele vai ficar na equipe. E depois que a escolha for feita, vão distribuir equipamentos, uniforme, todas essas coisinhas aí. Aí os próximos setores não vão ser feitos dessa forma. Os próximos setores vão sendo escolhidos pra quem for terminando. Pegou o setor de primeira distribuição lá, terminou, aí já vai conversar com o ACS qual vai ser o próximo que a pessoa vai fazer. Entendeu? Essa regra de classificação só vai se dar para o primeiro setor. O resto vai ser tudo na conversa ali da equipe, né, se terminou primeiro vai pro outro, escolhe o outro. Aí vai ser de cada ACS que vai decidir com a própria equipe. Então é isso, galera. Eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Minha jornada com o IBGE aqui no YouTube já tá acabando também. Eu tenho alguns vídeos ainda pra postar, mas não é muita coisa. Além do mais, eu também preciso seguir em frente. Eu quero dar um foco muito grande no concurso do INSS. Eu já tô me preparando aqui. Vou fazer, sim, cronograma de estudos. Vou gravar vídeo falando sobre métodos de estudo. Tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Eu espero que vocês continuem comigo nessa jornada. Não esqueçam de me seguir no Instagram, dar o like no vídeo, se inscreverem no canal. E eu agradeço imensamente pela atenção de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!